É isso aí galera, eu sou o PG, nós estamos aqui na São Paulo Paracadímia, essa figura já apareceu outras vezes aqui e trouxe essa. E aí, como é que foi pra aceitar a ideia dele? Foi fácil? Ah, pra vir foi legal, mas agora eu tô meio com medo. Ainda nem aceitou, ainda nem aceitou a ideia. Nem aceitou ainda. Tô vendo aquele caminhão ali pra subir ali, tá dando meio que um cagaço. Ó, tu já olhou pra cima? Já. Não podia ser melhor, meu irmão. Eu não sei se não olhar muito, né? Quatro quilômetros de céu limpo, a gente se jogar lá de cima. Como que vamos? Aguenta, vai olhar pra baixo, é isso aí. Manda recado pra alguém que não veio, que afrouxou? Então, a galera que não veio aí, pode vir que o bagulho é da hora. Mas eu vou ver, eu vou dar a opinião mesmo depois. A pegada é o seguinte, eu sempre trago mais um, porque cada dois, um paraquedas não abrem. Então eu trago mais um, que é pra me salvar. Ele é bem firmeço, né? Ó, pode ser o segundo dele também, né? Vamos lá, meu irmão. Chegou a nossa hora. E aí In visible. I'm not ready to go. You've just started your show. And there's too many words we've left unspoken. Now that I've played your game I won't be the same I make my move Then you blow me wide open No matter what you do How are you doing? It's so easy It's so easy It's a good day We're on the same path We're on the same path 12.000 feet A4 That's it Take a look Take a look Take a look Take a look I won't be the same We're on the same path 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 Breaking my back Just to know your name Seventeen tracks And I've had it with this game I'm breaking my back Just to know your name But heaven ain't close In a place like this Anything goes But don't blink You might miss Cause heaven ain't close In a place like this I said heaven ain't close In a place like this Bring it back down Bring it back down tonight Never thought I'd let a rumor ruin my moonlight We're with someone Never thought I'd let a rumor Give it back down tonight Come on You've got a rumor Let's go Let's go Come on Whoa 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 E aí, meu irmão, como é que foi? Bom demais, mano, bom demais. É isso aí. Show de bola. Mais louco ainda. É louco? Dá um medo do cara. Aquela porta lá. Você tá maluco, mano. Recomendo, galera. Conquistou. Tamo junto. Parabéns. Valeu. É isso aí. Obrigado por ter vindo a São Paulo para aquele dia. Tamo junto. Tchau.